salve e galera aqui é o pato hampland vou mostrar a quebrada aqui pra vocês e se colar algum bunda azul aqui o bicho vai pegar pode crer um cuzão então vamos aí galera se colar inimigo aqui o bicho vai pegar tá ligado se duvida bota a cara é uma quebrada aqui que ontem tava muito escuro e quebrado o bagulho aqui é 24 horas aqui ó se colar algum cuzão mano a gente vai pegar e você acha que eu tô brincando bota a cara foi o que construí a parada então só eu que posso vir aqui tá ligado aqui está bem quebrada é o que é um sofá entendeu que é uma cama ao mesmo tempo é um lugar onde você olha o cops que eu tenho uma visão bem ampla aqui ó e aolemente Arthur aqui eu te digo geral do mesmo É